Não, ele vai querer bater na minha frente Você botou a esquina? É que é uma esquina pequena Eu acho que era uma trairinha Não, parecia uma trairinha Eu não imaginava não que ia subir alguma coisa para atacar Ó, atacou o tipo, ué, peraí Será que não dá? Não, será? Não, teve outra... Não, saiu de sacanagem comigo Ah, de novo? Rapaz, né? Não acredita Aquele brincadeira, né? Na verdade, não Pode não Ó, bateu Cadê? Achei de aqui Puxa, a caixa está toda É, mas a caixa está toda Ah, é, mais ou menos Ah, não é profissional E aí, você foi lá agora? Falei na frente Tô chato, né? Eu sei Atacou? Aham Rapaz, o negócio está chique Ó, atacou e soltou Ela botou na boca Brigou um pouquinho e soltou Já com dá ali É, um já com dá, a verdade Ó, tem outro Rapaz, o negócio tem que testar já com dá, doido Vamos pegar camarão Pera aí Já é outro vídeo Não passa o meu É, explica a feita agora de bater um peixe na minha frente ali Eu achei que fosse outra coisa Nossa, tu te amando, Fabrizio Né, Raí? Que você ama a Fabrizio também? Amar não é uma coisa que vira amar Eu gosto dele com uma amiga Olha a mala Aí, eu digo uma coisa, hein, cara Deixa eu enfiar a mão na tua cara se você falar Esse negócio de amar aí é... É furado esse negócio aí, né? É normal entre dois homens, não Amor, amor de amizade, rapaz Não, é amizade, amizade É amor de irmão É, até irmão é aceitável, né? Ah, rapaz Vocês são Freud Deixa eu ver aqui se dá pra amar Não, sai, Dud, sai Não dá não, velho Muito magrinho Sai dessa, rapaz Enfim, vamos lá Vamos botar esse negócio aqui no Rio Doce Nós usamos essa daqui, né? Não, pô No Rio Salgado Rio Salgado aí Vai Que viagem é? Vai, pô Olha, o cara enrolando pra gravar, zé Então, continuando aqui Vamos botar a armadilha aí na beira do Rio Doce Que a última vez que a gente colocou foi nesse cantinho aqui, né? Vamos lá É aquele velho esquema de sempre que todos vocês já conhecem aí no canal Bicho do Massa Nossa, mas aí é um merchan mesmo, né? Olha, olha Pô, cara, coloca esse não Não dá pra mim, velho Não, daqui é pro pê Coloca esse não, cara Cadê? Tem mais não aí? Depois a gente vê isso Mas esse aqui vai pra armadilha Tem, 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 tem Tem bastante clube social aí, hein? Olha, olha, olha Olha Eu vi, hein? Cara, ele levanta, levanta a blusa Levanta a blusa Levanta Ei, ei, ei Roubando os negócios, mano Olha Ele, ele não gosta não Quando faz isso Tá bom ainda Vocês vão gostar Você pode filmar isso também É bom que eles saibam Que eles vejam É bom É impossível os peixes não gostarem disso, cara Briga, briga Aqui, ó Clube social pros peixinhos Rapaz, os caras são chiques, hein? Rapaz, se a gente tivesse recebendo Pra fazer essa propaganda, né? Seria uma maravilha Não, se a gente tivesse recebendo A caixa de biscoitinho A caixa não, quer dinheiro mesmo O dinheiro eu compro biscoitinho depois Pô, de como é isso? Clube social Clube que? Clube social Melhor isca pra armadilha de peixe do bicho do mato Vai, compra e faça a mesma coisa Hahaha Uau Essa é o mexamê mesmo Olha, tem um peixinho ali maiorzinho Parecia um com o narizinho Olha só Tante de giri Eu tenho nojo Tem algum peixinho aqui, tá? Tô vendo que ele tá tacando O barrigudinho de cadeira Aham, ali também Bateu Tem um peixinho ali também, né? Ai, que nojo Bate assim Nojo, Fabrício Tá com nojinho, Fabrício? Todo mundo sabe que eu tenho meio de sapo Rã Espécie desse Desse animalzinho Vamos ver o fundo Não é de surs, caramba Vai encher irina Passou ele na frente e parece que é outra coisa Não vai encher de irina esse negócio Isso aqui é biscoito, Fabrício Não é... não é que coisa que eles comem É, vai lá saber, ó Vai deixar ir mesmo? Claro Ok, tô te perguntando Desculpa se eu falei mesmo É o costume Ainda Pronto, é isso aí Tá ali Vamos deixar um tempo aí Vamos ver o que vai dar Essa armadilha a gente fez uma vez aqui Foi ali na poça ali E nenhum outro lugar mais Eu tava pensando por ali Ali, ó Olha só, o cara tá pescando No pontinho da minha armadilha Vê se pode Aí como é que eu pego meu peixinho Aí não vale Pegou alguma coisa aí? Sapo Ah, não acredito, é sério isso mesmo? Tá fora ou tá dentro? Tá dentro Tá dentro Ah, sua armadilha Tá ali? Tá, eu botei ali pra ver se dava alguma coisa Mas deu, cara, sapo Show de bola Banco social É, pegou, né? Tira lá pra ver o sapo Bate lá? Joga essas paradas Bom, Raí Segura aqui Seu cameramen tá tomando banho Exatamente 4% Vai olhando as porcentagens aí Boa, danzela Mas aí, você pegou alguma coisa aqui nesse ponto aqui? Cará paranaense e jacundar Aqui no meizinho aqui E deu uma puxada aqui que arrastou lá pra baixo Lá que eu não consegui tirar Ah, tá Desculpa, mas eu tenho que entrar na água, tá? Não, não tem problema Aqui é peça que é selvagem Não tem erro não Sapo 3-0, só tem o sapo aqui Pega aí, vai ver Aí, ó Show de bola a armadilha de André, ó Sapo Cheio de sapo Caramba, velho Show, hein? Aí sim, pelo menos pega alguma coisa Quem quiser pegar sapo, gente Só inventar uma armadilha dessa, ó É, rapaz Tá jogando o cara? Claro Se não for pra ser assim, nem quero Vai embora, sapo Ele joga no meu canto Só você pisgar eles Pra chamar a traíra Chamar a traíra, né? É Rapaz, mas puxou um negócio sinistro aqui, André Rastou lá pra baixo Que eu brinquei com ele aqui Segurei firmei Vai Vai, vem, volta Vai, né? Vou ter que mudar a armadilha de local Vamos botar a armadilha aqui no cantinho Vamos ver se a gente pega alguma coisa ainda na armadilha Bota ali no cantinho No cantinho É Olha Olha Pegou Olha lá Jacundá, uma fêmea Pegou um Jacundá fêmea Ah, é com a barriga vermelha, é fêmea? É Ah, bem o que eu falei Vai querer? Não Não Já tem um bitelão, né? Já Já até filmei aí também Aí, gente, ó É fêmea mesmo, ó André é um especialista, biólogo É, agricultor André é tudo, cara Agricultor Agricultor, cara Agricultor Agricultor Ah, pai, aqui é praticamente de parkour, pai Tá achando que... Vou contra o vento Peguei Ó, o outro mês de Jacundá Caramba Não olha, rapaz É uma fêmea Bom Tá com filhotes Nossa senhora Tá prestes a parir Tá filmando? Vou ter certeza Tá filmando Uma fêmea que tá próxima de parir Olha só como que a barriga dela tá inchada Toda louvada Já com calma Tira com calma Pera Com calma pra não machucar Saiu Devolver ela logo ali Barrigão Olha só Outra mais da barriga Tá inchadona Bora Pegou? Pegou? Vou lhe derramar pra hoje Jacundá Caramba Deixa eu ver Outra fêmea Ó, tá com ova Também Igual a minha que eu peguei Só que a barriga dessa aqui tá Tá um pouquinho menor Tira aí, Fabrício Mas, caramba, eu sou amarelão Amarel onde? Aqui? No rosto, né? Aham Olha aí a barriga dela ovada Hum, olha só Tá vendo? Rapaz, massa, hein? Jogar aqui também Sai, sai, sai Sai, sai, sai É aqui que você vai afundar Olha, olha, olha Olha, olha Já afundado Ah, assuntou Olhei pro lado Voltei, tava beliscando Siga em frente Siga em frente E vamos lá Pegar esse peixe aqui Ó Beliscou Caramba Fechou de anzoli agora, garoto Ó, lá, 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 lá Agora vem, agora vem Ô, Jacundá Jacundá, dois Isso aqui é o macho Macho? Não Fêmea Fêmea Rapaz, não tá vermelho ali embaixo não Então é macho Esse bicho é bonito botar em aquário Rapaz, você pegou um de tela na peneira, hein? Rapaz, o da peneira era grande, hein? Aí, ó Que bonito Ai, meu Deus Olha o tamanzinho Vamos embora Não deve ser boninho Olha só, deu pra ver ele afundando Que massa E agora o camarão Vamos embora Vamos pegar, bota a outra Nossa, tá tudo escuro aqui Só dá pra ver suas costas azul Olha aqui, ó Pode só achar a fitinha aqui A linha, quer dizer Tá pra cá Isso, tá mais pra casa É, dois mil anos de cor Não tô achando não Porque tá mais pra casa Achei Ou não Pegou alguma coisa? Não tô vendo nada, não Tomei não Tá com a espinha Ele morreu É, nada Pegou nada Pô decepção total hoje, hein? É sério Não, pegou Girino Girino Ele gostou Que pegou Girino É, clube social Hoje isso não deu certo não, hein? É, do que não pegar nada O Girino, né? Pô, pegou nada, velho Então, galera O vídeo vai ficando por aqui A armadilha não Deu muito certo dessa vez, né? Não pegamos Assim, peixe, né? Porque Girino pegou Mas É isso aí Tem dia que dá certo Tem dia que dá errado Pescaria é isso mesmo É Dia bom, dia ruim A hora que o peixe quer comer A hora que o peixe não quer comer É, espero que vocês tenham gostado Se divertido Deixa o like aí pra ajudar o canal Se inscreva no canal também Se você não é inscrito Ative o sininho As notificações Essa cambada toda aqui, ó Vocês estão vendo ali? O Rodrigo Do Linhares da Pesca Não Não é? Não é que o Linhares falou aí? Tá me chamando de feio? É o Rodrigo É o Rodrigo 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 De Pesca Selvagem E Raí De Linhares da Pesca É isso mesmo, né? Tô miserável Caramba, o cara Confundiu na hora E galera Vamos lá nos canais Nos canais deles, né? Como eu já falei aí Rodrigo De Linhares da Pesca Rodrigo Pesca Selvagem Rai Linhares da Pesca É isso aí Pra ficar mais fácil Links na descrição Nas descrições Links na descrição É o que que você falou? Tem quanta descrição aí? Na descrição TV, faz o seguinte Vai na descrição Vai na descrição Olha lá Rodrigo e Raí Vai nos nossos canais E assiste lá Que tem vídeo bom Vídeo bom Mas tem mesmo Tem mesmo Tem peça de peneira Que vai sair no dele Que não saiu Aqui, ó Pesca de anzol Aqui dentro Pesca de anzol Vocês não imaginam Os pranks que eu peguei Mas Fabrício aqui, ó Top, ó Grandão Até isso aí, galera Até a próxima Valeu